Será que a Konami acertou em colocar o Bolt? Bolt realmente vai estar em PES 2018 e muita gente criticou. Eu vou dar a minha opinião e quero saber também a de vocês, quero saber como vocês pensam. Para contextualizar, foi um pedido do próprio atleta para estar no game. Ele procurou a Konami e a empresa aceitou. Como ele é um atleta muito carismático e vencedor, seria difícil recusar o convite. Além disso, o cara ama futebol e quando encerrar a carreira, pode até jogar na segunda divisão francesa. Tá, mas ele não é um jogador e isso não estaria estragando o PES? Eu acho que não. O PES já teve cachorro como juiz, já teve máscara gigante de cachorro, partida de velociraptor contra avestruz, colocar um corredor não é nada demais. Pode deixar o jogo mais irreal? Sim, um jogo meio zoeiro, porém é legal também essa atmosfera, porque nenhum jogo vai conseguir simular a realidade. E na vida real, ainda não podemos ver o Bolt em campo, nos gramados virtuais. Sim, eu gosto bastante dessa quebra com a realidade que os jogos trazem. Deixa o jogo mais divertido, mais interessante. Sei lá, eu curti. E vocês, o que acharam? Lembrando que ele estará disponível apenas no MyClub para quem fizer pré-venda, certo? Para mais conteúdo de PES 2018, se inscreve no canal. Tamo junto. A loja Horizon já está vendendo PES 2018 e FIFA 18 em mídia física. O preço é bacana e ainda fica mais barato se tu usar o meu cupom BG10. Não perde tempo e reserva o teu. Link na descrição. E aí, se inscreve no canal. Obrigado.